Oi gente, tudo bom? Hoje estou com o amor. Fala. Amor. Não amor, fala. Oi gente, tudo bom? Fala. Oi gente, tudo bom? Hoje a gente veio aqui no Military Surplus, tá correto? É. Como é que é? É uma loja que vende roupa usada ou roupa que as forças militares não usam mais em venda em grande quantidade para pequenas lojas. Então é uma coisa muito comum aqui nos Estados Unidos. Aqui em Pensacola tem duas lojas, tá? Eu vou visitar um amigo meu que é dono de uma loja. E ele trouxe... é isso daí que você vai dar para mim? Quer mostrar? Pode mostrar. Vou mostrar para vocês. O Rodrigo monta essas coisas. Gente, dá uma olhada nesse daqui. Ele faz tudo sozinho. Ele pinta cada coisa que você está vendo em vermelho. Ele que pintou, não foi? Ele vem... isso vem em pedaço. E você vai colocando, vai pintando e tudo mais. E esse amigo meu já tinha me pedido há anos. Eu estou há mais de seis meses para entregar isso para ele. Olha isso, gente. Os detalhes. Você podia fazer um para ele. É um hobby que o Rodrigo tem, que ele faz, porque tem uma loja aqui em Pensacola que dá todas as coisas para ele. E daí ele monta, porque é uma forma que ele tem de... ele é patrocinado, mais ou menos, né? Ele dá algumas coisas dos jogos, que depois eu posso mostrar. E aí ele monta para as pessoas verem como fica, entendeu? Nós temos times que nós participamos de eventos para promover a loja. Então o que acontece? As pessoas vão ver um bando de nerd jogando. Um bando de nerd. Jogando, então o que acontece? Eles perguntam e tal, e a chance que o cara tem de vender. Tá. Bom, fala só. Eu monto e pinto e tal. Mas hoje a gente não vai fazer nada disso. A gente vai aqui na outra loja e vou mostrar um pouquinho para vocês, tá? Gente, aqui, ó. Esse daqui era um hangar antes, que o Rodrigo estava me falando. E aqui, ó, as roupas de militares que não trabalham mais. E daí ele compra as coisas, tudo que tem a ver com a área militar, ele tem aqui. Tudo, assim, várias coisas. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu mostrei para vocês, a gente lá em Alabama, que a gente foi visitar um barco de guerra. Então eu vou deixar o link para vocês verem. Olha só, tudo que é relacionado à guerra, a militares, tem aqui. Eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Esse daqui é fashion, né, Zant? Mas essa bota, ela pesa aqui, ó. É duro? Que você nem sabe. Olha. Esse daqui é as meninas que tem que usar esse sapato. Ai, bota para ir no Ártico. Fala sério, gente. Quando você, caraca, você não tem noção. Dez dólares para ir lá no Ártico. Quem vai? Aqui, ó. E aqui, ó, é tipo um camping, assim, eu não sei. Sei lá, gente. Olha que legal isso aqui. Lolo que ia gostar, é um bote. New Jersey. Olha que legal. Cabem 15 pessoas aqui. Ó. Olha os jeeps. Acho que o sonho do Rodrigo ia ter... Ia ser ter um jeep que anda. Não aquilo que eu tenho lá na minha casa. Aqui, ó. 5 mil dólares? É isso mesmo? Vou até perguntar. Olha só. Aqui é... Que eles... Acho que isso daqui é real mesmo. Que eles... Andam e tal. Essas mochilas e tudo isso. Vamos ver mais coisa. Essa é a parte das roupas. Todas essas roupas, tudo que vocês estão vendo aqui, é atual, tá? Os militares americanos, eles usam esse tipo de roupa atual. Esse daqui é da Navy, que era o que meu marido tinha, porque meu marido era Navy. Então, meu marido usava essa azul. As outras são do exército e tem uns da Army, né? E eu não sei. Aqui, esse daqui é a Army. Eu tenho que perguntar. Acho que esse é a Army também. Eu tenho que perguntar. Eu sei que o azul é da Marinha. Essas coisas que são pra colocar nos uniformes. Ó. Agora eu vou mostrar pra vocês o soldado, digamos assim, já vestido todo pronto, tá? É o piloto. Rodrigo, briga que eu falo tudo errado. Piloto. Aqui, ó. Esse, quer explicar? É o que esse uniforme? Esse uniforme de piloto, provavelmente, o piloto voando em deserto, né? Que essa é a co-característica, precisa do deserto. E esse é o piloto com uniforme americano. Piloto com uniforme americano. Rodrigo, eu queria te perguntar um negócio que eu vi lá longe. Lá? Pra lá, é. Vamos lá comigo. Vou perguntar pra ele o negócio da bota que eu mostrei pra vocês, do Ártico, que ele vai saber explicar melhor. Isso aqui, ó. O que que é isso, Rodrigo? Bota do Ártico. Isso é... Como é que é? É pra terra da Lolo. Ela é feita justamente pra você usar em um lugar muito frio. Aí, Nova York. Aí, Jaime Ribeiro. Se você usar em Nova York, na hora de ir na academia, tá frio aí? Compre uma bota do Ártico. Se você quiser comprar um uniforme, esse aqui é o da Marinha. Eu usei esse. Esse aqui eu também já usei. Eu tenho esse em casa. Esse pode ser da Marinha também. Pode ser da Marinha. Vamos mostrar melhor. Estica aqui pra mim. Isso. Ah. Eu tenho... Eu usava um desse com o meu nome no hospital. Ok. E eu também tenho um desse. Levanta pra gente. Vamos ver. Esse aqui são de fuzileiros, mas também a Marinha pode usar. Ok. Se você estiver no batalhão de fuzileiros. Você tá vindo embora, eu achei esse aqui. Sabe o que é esse aqui? Meal ready to eat. É... Comida. Comida pronta. Abre o saco e come, amor. Vamos jantar. Quem tem coragem, gente... Não, não. O problema não é isso, não. O problema é que tem tanto produto químico que isso te dá uma indigestão. Certo. Me convidando pra jantar isso aqui. Imagina só. Esse daqui é beef. E esse outro é vegetariano, tá? Se você é vegetariano, você pode pegar esse daqui. Que tem o chili e tem feijão. Gente. A gente veio aqui no downtown passear um pouco. Eu acho que eu já cheguei a mostrar pra vocês. Aqui tem vídeo no canal. Eu vou tentar listar pra vocês, pra vocês verem, tá? A gente vai dar uma volta por aqui. E depois, se der tempo, a gente vai mostrar uma outra coisinha pra vocês, tá? Lembra um dia que eu fiz o vlog aqui nesse lugar? Que eu mostrei a gente no trailer e tal? É super animado isso aqui. No sábado, assim, quando tem... Sabe? Quando o tempo tá gostoso, ó. São uns... Como chama isso? Footer? Footer. Footer. Footer trailer. Yeah. Aí tem várias diferenças. Tem vídeo disso já no canal. Dá uma olhada lá na playlist. Eu vou ver se eu acho pra colocar pra vocês aqui. Gente, o amigo do Rodrigo pediu pra ele vir aqui na Harley Davidson. Pegar uma peça pra ele. Vou mostrar pra vocês. Ó, já tem só moto. É óbvio, Vanessa, que a loja só vai ter moto. Mas tem umas motos que parecem carro. Dá uma olhada. Olha essa. Queria essa, se fosse pra comprar uma. Ó. Ó. Não é? Não é? Vou tentar descobrir o preço de uma moto aqui pra vocês. Que tipo de peça você tem que pegar, Rodrigo? Guidon. Guidon. Sei lá, pede pra ele. Deixa eu ver se eu consigo descobrir o preço da moto. Tem uma que ela é toda de purpurina, gente. Olha essa aqui. Hein? Hein? Ó, ó. Vamos ver o preço? Olha que linda. Eu nem gosto de moto, mas se fosse pra comprar, nem tem preço. Não tem preço é de graça. Se não tem preço é de graça. Não tem. Mas essa azul marinha aqui do lado tem, ó. Aqui. Tá vendo? Deixa eu ver. Não tô achando preço. Eu vou perguntar. Acho que não tem igual o carro que vem o preço na moto. Deixa eu pegar uma pra ter uma base. Peraí. Perguntei o preço mais ou menos é a faixa de 40, 50 mil. Não, 30, 40 mil. Depende do modelo que você vai escolher, né? Eu acho que aquela que eu gostei lá deve ser a mais cara. Porque é óbvio que eu vou gostar da mais cara. Não que eu vou comprar, gente. Tô mostrando só. Olha essa moto. Essa não está à venda. Ela é de 1969. E não está à venda. E também não é pra sentar, pelo jeito. Muito legal, né? Relíquias. E aqui é a parte pra você ficar. Wi-Fi. E acho que você pode pedir alguma... Ah, não. Acho que é pra fechar os negócios, mas... É, parece mais um barzinho, ó. Aí aqui tem um sofá. A loja é bem grande, gente. Bem, bem grande, ó. Olha quantas. Aí eles falaram que custa mais ou menos de 30 a 40 mil dólares. Dependendo do modelo que você vai escolher. Essas tem essa parte aqui. Eu não entendo muito, mas você entende. Depois você me deixa aqui nos comentários. Essas, assim, são normais com esses negócios aqui. Mas a minha paixão é essa daqui, hein. Olha essa. De porfurina. Essa moto aqui, ele falou que custa 20 mil dólares. Adivinha? Só porque é militar. Gente, ele falou que essa daqui custa 30 mil dólares. Mais ou menos. É maravilhosa, né? E tem preto. Se você não gostar, de roxo. Então, pra vocês conhecerem um pouco, essa é uma loja da Harley Davidson aqui nos Estados Unidos. Rodrigo veio procurar a peça lá pra mandar pro amigo dele. Mas não tem a peça. Então, acho que vai esperar uma semana. Eu não sei. Eu vou perguntar direito. E daí, depois eu falo com vocês. Já estamos em casa. No fim das contas, o Rodrigo acabou não pegando nada pro amigo dele lá na loja. Porque é tudo muito caro, né? E daí, a loja já tava fechando e tal. Então, aí, no fim, o Rodrigo vai lá amanhã, eu acho. Eu não sei direito. Mas, pelo menos, deu pra vocês terem uma noção dos preços. É praticamente uma casa, né, gente? Se você tem três motos daquelas, você pode fazer uma cabaninha e morar lá dentro. Certo? Deu pra vocês terem uma base de preço. Eu não sei quanto custa no Brasil, mas... Eu até fiquei curiosa pra saber. Se vocês puderem me falar o preço de uma moto dessas no Brasil. Eu queria saber. Fiquei curiosa. Esse foi o vlog, então, pra vocês do meu sábado. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo pra seus amigos, tá bom? Não se esqueçam também de habilitar as notificações aqui do canal. Pra você ser avisado quando o vídeo entrar no ar e poder vir assistir em primeira mão, tá bom? 50 mil, gente. 50 mil. Muito obrigada. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Beijo. Tchau.